Netinho, Netinho de um grito Filho não me julgue não Tudo que aconteceu foi uma provação Filha sua mãe foi embora Saiu pela porta fora e eu fiquei na mão Filha sua mãe foi embora Saiu pela porta fora e eu fiquei na mão Então ficou eu e vocês Meus filhos para eu cuidar Fiquei sem horizonte Pra vocês poderem sustentar Tive que viajar Ficar um tempo longe Pra vocês poderem sustentar Tive que viajar Ficar um tempo longe Mas tudo foi por bem de vocês Eu sei que fui errado Mas paguei o preço Agora estou velho e acabado Mas meus filhos amados Eu quero recomeço Agora estou velho e acabado Mas meus filhos amados Eu quero recomeço A vida é mesmo complicada Mas sei que vão me perdoar Prometo que essa minha família Abençoada por Deus Nunca mais vou deixar Então ficou eu e vocês Meus filhos Meus filhos para eu cuidar Agora estou velho e acabado Agora estou velho e acabado Mas meus filhos amados Eu quero recomeço Eu quero recomeço A vida é mesmo complicada Mas sei que vão me perdoar Prometo que essa minha família Abençoada por Deus Nunca mais vou deixar Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Obrigado